Esse daqui é o mapa mundial de Naruto, e cada país é o território de um genin. E hoje esses genins vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo. E lembrando galera, são os 10 genins mais poderosos do Naruto Storm Connections. Então eu tô muito ansioso pra ver isso, porque no vídeo de hoje vai ser uma batalha mais épica do que a outra. Bom galera, um tempinho atrás eu fiz um vídeo onde eu recriei a prova Chunin no Naruto Storm Connections com os genins mais poderosos do jogo. E vocês gostaram muito do vídeo e pediram muito a parte 2. Então eu tive a ideia de fazer um dominação, que eu acho que vai ser mais legal e vai ter mais lutas. E essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o genin que vai fazer o seu ataque. E no caso caiu nada mais nada menos do que o Boruto, será? Caraca, logo o Boruto na primeira batalha rapaziada. O Boruto se localiza nessa parte aqui no mapa, podendo lutar contra o Rock Lee, o Sasuke, o Konohamaru e o Mitsuki. Mas quem vai decidir isso é a nossa flechinha mágica, que no caso caiu pra direita e um pouco pra cima. Isso significa que o Boruto vai lutar contra o Sasuke Uchiha. Então na primeira batalha teremos Boruto Zumaki vs Sasuke Uchiha. Lembrando galera, eu não vou jogar. Vai ser CPU contra CPU pra ficar justo. E a máquina vai estar no nível super difícil pra jogar melhor. Os dois lutadores já estão prontos. E meu Deus galera, isso daqui é batalha de favorito, tá? Porque tanto o Sasuke quanto o Boruto são favoritos pra ganhar esse modo dominação. Vamos lá. Sasuke já começou atacando. Esse Sasuke é um absurdo de roubado. Tentou ultimente e o Boruto substituiu. Tentou usar o Rasenga e ter vestidora contra o Rasenga. O Boruto tá spamando o Rasenga, hein galera? Caraca, mano. O Boruto tá indo pra cima tentar recuperar o prejuízo. Tá combando bastante. E achei que ia usar o infinito, hein galera? Se eu tivesse visto uma máquina usar como infinito ia ficar louco. Mas agora quem tá indo pra cima é o Sasuke. Vai pegar no ultimate e pegou no ultimate. Sasuke conseguiu acertar aqui o ultimate. O Sasuke tá na vantagem, hein galera? Caraca, eu achando que ia dar Boruto, hein mano? Mas eu não sei, né? Pode ter uma virada aqui e uma reviravolta. Até porque o Sasuke tá pulando aqui que nem uma perereca, galera. E o Boruto tá atacando. Sasuke vai tentar... Uh, quase acertou outro ultimate. O Sasuke tá jogando na base do ultimate, galera. E o Boruto tá meio em choque, né? Porque o Boruto gastou todos os juts de troca. Só que o Sasuke também tá sem chakra agora. E o Boruto tá querendo ir pra cima, né galera? O Boruto tá... Ih, Sasuke rollcounter, galera. Ó o Boruto combando. O Sasuke tá fugindo. O Sasuke acertou o ultimate, galera. E começou a fugir desde então, mano. Talvez dê pro Boruto virar, galera. Porque o Sasuke só tá tentando usar o ultimate jutsu. E o Boruto tá indo pra porrada, mano. Não sei se é muito sábio da parte do Sasuke fazer o que ele tá fazendo ou não, galera. E eu assumo que eu tô torcendo não sei pra quem, mano. É difícil pra quem eu tô torcendo. Porque o Sasuke é meu personagem favorito. E eu gosto muito do Boruto no jogo. Mas até então, o Sasuke... Uh, quase acertou o ultimate. O Boruto tá sem jutsu de troca. Agora é a hora do Sasuke pra cima. Só que o Sasuke não vai pra cima. E que batalha chata, hein, galera? Que batalha... Ó, o que que tá... Meu Deus do céu. Mano, eu tô tendo um combo de escolhas erradas do Sasuke. E o Boruto tá se esforçando, né, galera? Só que o Sasuke tá... Tá... Não dá pra entender. Que isso! Toma, tá, Sasuke? Pra você ficar ligeiro. Pegou o agarrão agora. É capaz deles perder por tempo, mano. Porque essa batalha aí tá... Tá... Ih! Pegou o ultimate! O Sasuke tava sem troca! Caraca, Sasuke! É, Sasuke, você tá vacilando. Eu falei que você tá vacilando. O Boruto usando aqui esse ultimate dele. Será que vai acabar com a vida do Sasuke? Não! Uh! Nossa, galera! Olha a vida do Sasuke, mano! Caraca, galera! Ó, o Sasuke agora tá indo pra... Agora o Sasuke resolveu jogar, né? Tá com pouca vida. O Boruto está sem troca. E o Sasuke tá com pouquíssima vida, galera. Tá, se o Sasuke quiser ganhar, ele vai ter que ruxar agora. Meu Deus, que batalha, galera. Ai! Caraca, que batalha, galera! Nossa, que batalha! O Sasuke tá... Ô, o Sasuke tá dando a vida, hein, galera. Ele quer ganhar, mano. Olha a vida dos dois, cara. Não, tá equilibrado, hein? Tá equilibrado. Ih, que isso! O Sasuke venceu, galera! Caraca, o Sasuke venceu, mano! E depois de uma batalha mega equilibrada, Sasuke e Uchiha conseguiu derrotar o Boruto Uzumagi. Agora todo esse território faz parte do Uchiha. Um dos personagens mais fortes da franquinha de Naruto acabou sendo derrotado. Então eu não vou enrolar, galera. E já vou roletar mais uma vez a nossa roleta. E eu quero ver qual vai ser o ninja que vai ter a coragem de ir pro ataque. E cair... Será que vai cair o monstro do deserto? Gaara do deserto. O Gaara se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra o Konohamaru, Neji e o Mitsuki. E agora a gente vai descobrir o lado que o Gaara vai atacar. E caiu pra cima e um pouco pra esquerda. Indo pra cima e um pouco pra esquerda, o Gaara cai de encontro com o Neji e Ryuga. Então agora teremos Gaara do deserto versus Neji e Ryuga. Os dois monstros de Naruto clássico. Cara, eu acho que o Gaara é mais apelão, galera. Eu acho que o Gaara... Nossa, o Gaara, não sei nem falar. Mas eu acho que o Gaara é mais apelão. E o Neji tá até fugindo dele, ó. O Neji tá em choque, galera. E o Gaara tá querendo... O que o Gaara tá fazendo? Eu também não tô... Cara, esses bots aqui, mesmo tá andando super difícil, eu acho que eles tão meio burros, né, galera? Mas beleza, o Neji tá indo pra cima, acertando bastante combo. Ultimate! Quase pegou o Ultimate. Ô, o Neji tá tentando o Ultimate, hein, mano? Os bots, eles tentam muito usar o Ultimate Jutsu, né, galera? Mas beleza, o Gaara tá atacando. Já conseguiu usar o combo completo. Neji quase acertou o Ultimate, mas o Gaara não é bom. Mano, o Gaara é muito apelão, galera. O range do Gaara faz muita diferença no jogo, né, mano? Só que o Neji é valente, galera. Ih, ih, os dois tá sem troca, hein, galera? Os dois tá sem troca e os dois tá com pouco chakra. Por que o Gaara usou um counter do nada? Eu não vou entender, galera. Mas beleza, o Neji tá querendo ir pra cima. O Neji tá acertando o combo aqui no Gaara. O Gaara fugiu dele. E vamos lá, vamos pra cima. Vamos pra cima, Neji. O Neji tá indo pra cima, galera. Só o Neji. Ó o Neji. Ó, vai usar o infinito? Uh, achei que ele ia usar o infinito, hein, galera? Eu achei que ele ia usar o infinito, mas o Gaara já usou o agarrão. E o Gaara voltou as trocas do Gaara. E o Neji tá sem chakra, hein, galera? O Gaara tá indo pra cima. O Gaara tá combando bastante. Olha que personagem apelão, galera. Que isso, velho. Esse personagem é muito apelão, rapaziada. Ó lá, o Neji tá tentando ainda ir pra cima. Ih, ó, o Gaara tá pegando aqui no combo. Será que vai usar o ultimate? Vai usar, né? Nossa, pegou! Nossa, pegou no ultimate, galera. Ó, o Gaara é apelão, né, mano? Nossa, olha a vida do Neji e Ryuga, galera. Caraca, moleque. Ih, o Gaara acho que vai finalizar a batalha agora. Finalizou. Nossa, que personagem apelão, galera. Que personagem apelão, cara. O Gaara mostrou que não veio pra brincadeira e na primeira batalha derrotou Neji Ryuga. E ao lado do Sasuke se tornou o personagem que mais tem território mundial. E lembrando, galera, se você tá gostando desse vídeo, deixa sua curtida, que é de graça e ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu assumo que eu não vejo a hora de ver o Naruto lutando, galera. Eu tô muito ansioso pra ver a batalha do Naruto. E será que vai vir? Uh, passou perto, mas veio o Mitsuki. O Mitsuki se localiza nessa parte aqui do mapa. E a única pessoa que ele pode lutar contra, o Gaara voltou pro campo de batalha e dessa vez é pra lutar contra o Mitsuki. Tá, galera, na minha opinião, o Mitsuki é o personagem mais apelão até que desse modo dominação, dos genins. Tanto que ele já tá atacando, galera. Mano, esse personagem aqui, toda vez que a máquina joga com o Mitsuki, é um... Mano, é uma apelação que já pegou o teammate. Que eu não consigo entender o porquê o Mitsuki é tão apelão. E eu acho que ele é o mais forte, porque esse modo sábio dele é um absurdo, né, galera? Pô, o Mitsuki... Isso daí não tem força de genin nunca, mano. O Mitsuki é, no mínimo, ali, um shunin. No mínimo, no mínimo. Se falar que o Mitsuki tem força de jonin, eu não me impressiono, galera. Ele é muito forte, mano. Mas o Gaara também, galera. Esse Gaara aí também, ele é nível shunin, galera. Tanto que logo depois ele se tornou kage, mano. O Gaara também é muito absurdo, né? Mas olha o Mitsuki, galera. O Mitsuki não brinca em serviço, cara. Mas eu quero torcer pro Gaara, porque eu quero torcer pra zebra, né, mano? Opa, o Gaara usou o item de força. Pegou o teammate de novo? Não pegou. O Gaara tá tentando combar. Continua o combo, Gaara. E é só continuar o combo, Gaara. Meu Deus, tomou outro teammate. Meu Deus do céu. Eu acho que o Gaara, depois de ter tomado o primeiro teammate, galera, ele ficou meio o lele da cuca, mano. Acho que a cabeça dele não tá muito boa, né? Porque... Olha aí... Olha esse jutsu, né, mano? É absurdo, galera. Tá, agora pro Gaara virar vai ficar muito difícil, mano. O Mitsuki é bem absurdo, galera. Mas, ó, o Gaara não desiste, né? Pegou? Pegou! Pegou também. É, o Gaara é embaçado, né, galera? Essa batalha aqui. É uma batalha louca, mano. Dá pro Gaara vencer ainda, tá, galera? Não tá perdido, não. Mas o Mitsuki comba muito, né, velho? Mas o range do Gaara é maior, mano. É muito maior o range do Gaara. Vamos. Ó lá, o Gaara acertou. O agarrão igualou o round, galera. Igualou o round. O Gaara tem troca a mais. Ih, o Gaara tem muitas trocas a mais, galera. O Mitsuki tá tomando muito dano. Uh, o Gaara errou o ninjutsu. Beleza. Agora o Gaara tá sem jutsu... Nossa, o Gaara tá sem substituição, galera. Eu não vi que o Gaara tava sem substituição, mano. Pô, é, o Mitsuki... Nossa, é, o Mitsuki ganhou, né, galera? É, ele ganhou. E depois dessa mega batalha, o Mitsuki derrotou o Gaara. E se tornou o personagem que mais tem território mundial. Cada vez mais essa roleta tá ficando menor. E tem muito personagem que ainda não lutou. Então eu acho que chegou a hora de chegar um personagem novo, galera. Tipo, um Naruto. Ou até mesmo a Sarada. Vê a Sarada, boa. E a Sarada pode lutar contra o Rock Lee e contra o Naruto. Mas quem decide isso é a nossa roleta que caiu... Tá, caiu assim. E vindo nesse sentido, a Sarada encontra o Rock Lee. Então teremos Sarada o Tiha contra o Rock Lee, o nosso sobrancelhudo. E, galera, eu acho que o Rock Lee é mais forte, tá? Eu acho que o Rock Lee venceria a Sarada. Porque o Rock Lee é absurdo, né? Desde o clássico ele é bem absurdo. É, ele já tá indo pra cima. Pegou! Nossa, pegou o teammate com 3 segundos de luta. Já abriu aqui o portão. Nossa, o portal, não sei nem falar. Mas é isso, o Rock Lee é muito embaçado, galera. Mas a Sarada também é muito roubada no jogo, hein? Pegou! Pegou! Nossa, 5 segundos de batalha. Já teve 2 ultimate, mano. Tá porrada, tá porrada. Ah, tá porrada. Nossa, galera. Agora eu quero ver, hein? Agora a batalha vai pegar fogo, hein, galera? Caraca, mano. Vamos pra cima, Lee. Tô torcendo pro Lee, mano. Eu gosto muito do Lee, galera. Vai pra cima, Lee. Ó, Lee desviando. Pra cima, Lee. Ah, não. A Sarada tá acertando o combo. Toma outro ultimate não, Lee. Pelo amor de Deus. Aê, boa. Mas a Sarada... É, a Sarada tá melhor na luta, galera. Eu vou parar de ser imparcial. De ser parcial, né? E vou começar a ser imparcial, galera. Porque eu tô muito parcial, mano. A Sarada tá combando. É, a Sarada tá bem melhor na partida do que o Rock Lee. O Lee... Ah, mas o Lee pegou outro teammate. E o Sarada, aí você tem duas trocas e você não usou. Tá, aí é pedir pra perder a batalha, mano. Eu queria ver o Lee entrando no All-Akmin, galera. Será que ele vai escutar o que eu falei? Ah, não escutou. Entra no All-Akmin, Lee. Entra no All-Akmin, Lee. Entra no All-Akmin, que é muito louco ver o Rock Lee assim, galera. Agora vai pra cima, né, Lee? Tá. Nossa, pegou, galera. Tá, prelo. Eu acho que não vai dar pra Sarada, não, hein, galera. O Lee ligou o modo apelão aqui, mano. E vai ser difícil de segurar ele. Ah! E o Lee venceu. Nossa, absurdo, galera. Não, absurdo. Ali é absurdo, galera. E essa foi a batalha mais rápida também, né? E depois dessa batalha que foi feita em speedrunner, o Rock Lee derrotou a Sarada e conquistou todo esse território. E o legal do nosso mapa é que tem três personagens que lutou e três personagens que ainda não foi pro campo de batalha. Então eu espero muito que os personagens saiam do seu esconderijo e vai lutar. Vem, Naruto. Vamo, Kawaki. Vamo, Konohamara. É só personagem que gosta da luta, cara. Que vocês tão correndo. E vem o Kawaki. Kawaki se localiza nessa parte aqui do mapa. E ele pode lutar contra todos os personagens que tem. Então vamos roletar porque agora vai ser bem interessante, galera. Eu quero ver contra quem ele vai lutar. E caiu pra direita e só um pouquinho pra cima. Seguindo esse movimento, o Kawaki cai de encontro com o Sasuke Uchiha. Já teremos o Kawaki com seu Karma Mega Poderoso e o Sasuke com o seu Sharingan. E, galera, essa eu quero ver, mano. Essa eu quero ver. Eu acho que o Kawaki é mais forte. Eu acho que talvez o Kawaki seja um dos ninjas mais fortes daí. Mas o Sasuke comba. O Sasuke comba e acerta o ultimate com 3 segundos de batalha. Não deixa nem o Kawaki respirar, mano. Ô, esse Sasuke é muito apelão, galera. É sério, o Sasuke Kid, mano, ele é muito apelão no Naruto Connections, cara. Mas beleza, agora ele tá sem chakra, mano. E o Kawaki tá vindo pra cima. Ele fugiu. Acertou. Nossa, mesmo fugindo, o Kawaki acertou o ultimate. E olha que coisa roubada, né, mano? Não, pior que o Kawaki usa isso e o Sasuke vai sair ileso, né? Como se nada tivesse acontecido, galera. Isso é uma coisa que eu acho incrível do jogo, mano. Mas beleza. Eita! Ô, o Kawaki é muito apelão, né, mano? Ele quase acertou. Tá combando. E vai acertar outro? Nossa, 2 ultimate, galera. Que personagem apelão, mano. Agora o Kawaki virou o round, tá? Nossa, e ele vai virar o round por muito, né? Por pouco. Toma. É, agora as coisas ficam delicadas, galera. Agora as coisas ficam delicadas, mas o Sasuke não desiste não, tá, galera? Nossa, o Sasuke vai pra cima. O Kawaki tá sem juros de troca. O que o Sasuke tá tentando fazer? Eu não confio indo. Mas beleza. Meu Deus. Meu Deus, por que ele tá dando essas cambalhotas, Sasuke? Ele tava sem troca. Era só você ter feito isso antes, porém não tinha troca, Sasuke. Eu queria saber por que os bots de Naruto Connections é tão ruim, galera. Beleza, tá batendo. E tomou outro. Tomou outro. Meu Deus do céu. O Kawaki acertou três Ultimate Jutsu, mano. Em segundos, né? 26 segundos. Agora pro Sasuke ganhar essa batalha, galera, vai ser, mano, praticamente impossível. Porque o Sasuke tá sem troca. O Kawaki tá com troca a mais. E o Sasuke vai perder no Ultimate. Meu Deus. Ó, o Kawaki ligou o modo Ultimate e não desistiu, né, galera? Quatro Ultimate Jutsu em uma batalha, mano. É. É, o Kawaki ganhou. Não tem o que fazer, né, galera? O Sasuke jogou muito mal, mano. Muito, muito mal, cara. E a gente viu esse Ultimate muitas vezes, né? Eu vou enjoar dele. E depois do Kawaki ligar o modo apelão, ele venceu o Sasuke Uchiha. E todo esse território faz parte dele. E já vamos roletar, porque eu quero saber qual vai ser a próxima batalha, galera. Eu quero ver muito o Naruto e o Konohamaru lutando, que foram os únicos que ainda não foi pro campo de batalha. Vai, vem o Naruto. Vem o Naruto. Boa, Naruto. Vamos ganhar, Naruto. Tá, galera. Eu falei que eu ia parar de ser parcial, né, mas eu não consigo. O Naruto pode lutar contra o Kawaki e contra o Rock Lee. Mas vocês já estão calvos de saber. Eu sei que você é calvo, tá? E quem decide isso é a flecha. E não sou eu. E a flecha apontou, é, pra um lado que não tem ninguém, né, Naruto? Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Aqui também não tem ninguém, Naruto. Tem que ser pra direita, Naruto. Corre não, fio. Ah, agora eu acho que tem alguém aqui, hein, galera. Eu nem preciso fazer isso, né, galera? Direita e pra baixo é Kawaki, né? Então agora teremos o nosso Narutinho Uzumaki contra o apelão do Kawaki. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu quero muito que o Naruto ganhe, galera. Ah, vai tomar Ultimate. É, era óbvio, né, galera. Os bots são muito burros, mano. Eles não sabem desviar de Ultimate, galera. Esse do Naruto, né, mano? Olha isso, velho. Porque, tipo, o bot não é super difícil tomar um Ultimate desse. É sacanagem, né, galera? Mas beleza, né? Vamos lá que eu tenho que ser imparcial. E o Naruto tá indo pra cima. Boa, Naruto! Boa, Naruto! Acerta a Ninjutsu mesmo, filhote. Só não toma esse Ulti... É, galera, eu não posso comemorar, né, galera? O Kawaki gosta de dar um Ultimate. E parece que os caras gostam de tomar um Ultimate. Porque o Kawaki já acertou dois Ultimate Jutsu em seis segundos. E o Naruto vai ter que virar a Kurama, mano. O Naruto vai ter que virar a Kurama, mas não. O Naruto quer ir pra cima com a sua própria força. E o Naruto comba, né, galera? Diferente do Kawaki, que só usa Ultimate, o Naruto gosta de combar, né, mano? Vai pra cima, Naruto... Oh, desviou lindo, galera. Desviou lindo. Vamos lá que o Kawaki tá sem Jutsu de Troca. Caraca, o Naruto combando! Meu Deus, eu não falo mal dos bots, não, galera. Naruto bot combando, cara. Vira a raposa agora, Naruto. Que aí eu paro de reclamar dos bots. É, aí... Aí... Nossa, boa. Agora ele usou a troca, galera. Naruto combando muito. Kawaki tá mais uma vez sem Jutsu de Troca. O Naruto igualou o Haldi. O Naruto conseguiu igualar. Vamos. E tá indo pra cima. Só que o Kawaki não é bobo também, né, galera? Tem... Tem essa, né? Opa! Tá, o que o Naruto tá sem Chakra. E o Kawaki vai tentar usar o... Nossa, eu achei que o Naruto ia se jogar no Ultimate, galera. É sério, eu achei... Ih, entrou na Wake Me. Ativou o Karma. Naruto, vira a raposa, Naruto. Por que você não vira a raposa, Naruto? Vira a raposa, Naruto! Eu queria ver a Kurama! Ah, cara, por que os bots não me escutam? Isso, carrega. Não, vira a raposa, Naruto. Tá, acabou o Karma do Kawaki. Nossa, ele tomou esse Rasengan lindo, né? O Kawaki, ele entrou no Awake Me e não fez nada, né, galera? Ele lutou melhor sem o Awake Me do que com o Awake... Opa! Opa! Agora a batalha foi interessante, hein, galera? Naruto tá sem troca, Kawaki também. E eu acho que vai dar Kawaki, hein, galera? Por que o Naruto tá sem troca, hein? Nossa, Kawaki combou. Caraca, eu achei que ele ia errar o combo, mas o Kawaki combou e derrotou o Naruto, mano. Caraca, que absurdo. Pela minha tristeza, o Naruto perdeu na sua primeira batalha e agora todo esse território faz parte do Kawaki. Restam apenas 4 personagens. E agora eu pergunto pra vocês. Quem vocês acham que vai vencer esse modo de dominação? Comenta aí que eu vou tá deixando um coraçãozinho em todos os comentários. Eu quero ver vocês comentando, hein? Assim como eu quero ver vocês comentando, eu quero ver o Konohamaru lutando. Porque ele é muito forte, galera. Muitas pessoas que deixam o Konohamaru, mas ele é absurdo de forte, tá? Não vai cair ele? Ah, aí caiu o Mitsuki. Que outro apelão, né? Vamos lá. Vamos ver o lado que o Mitsuki vai atacar e caiu pra cima e esquerda. É, galera. Se fosse que esse movimento de facinho diagonal, podemos dizer que o Mitsuki encontra o Kawaki, né? Porque ele vem no país esquerdo, é só Kawaki. Então agora teremos a batalha dos apelões. Mitsuki versus Kawaki. E o engraçado é que quem assiste os vídeos, galera, sabe que eu sempre confundo os dois, mano. Só que dessa vez não tem como confundir, porque tá os dois no campo de batalha e o Kawaki mais uma vez Ultimate, né? Pô, o Kawaki é Ultimate e confia, né, mano? Pô, Kawaki, só usa o Ultimate que não se garante dar porrada. Vou virar seu hater, mano. Vamos lutar, cara. Vamos dar porrada. Vamos usar ninjutsu, mano. Que isso, Kawaki, só na base do Ultimate, velho. Espero que o Mitsuki também acerte um. Olha lá, olha lá. O Kawaki jogando outro Ultimate, mano. Só o Ultimate, velho. É, e o Mitsuki errou o Ultimate dele, mas o Mitsuki comba, né, galera? Que isso? Que isso? O Mitsuki tá em choque, galera. Que isso? O Mitsuki tá... Não, o Mitsuki tá em choque, galera. Que isso? Não, não é possível. O Kawaki tá cheatado, mano. Como os caras caem tanto no Ultimate bobo, velho? É sério. Eu tô começando a torcer pro Kawaki perder, mano. Vira, entra aí, noenki-me aí, ô Mitsuki. Vai, vai. Entra, noenki-me. Não, por que você vai pra trás e vai pra frente? Vai tomar outro Ultimate. Não, não tomou, né? Isso. Comba. Isso aí, eu quero ver porrada. Ô, vamos. Isso daí, galera. Eu quero ver porrada, mano. Mas eu acho que vai ser difícil pro Mitsuki virar, mano. O que ele tomou foi dois Ultimate, né? Mas se bem que ele também deu um daninho. Ele vai acabar com a primeira vida do Kawaki. É, galera. Tá um PVP de igual pra igual, mano. Tá? Tá. É, eu fiquei meio quieto porque eu achei que ele ia tomar esse Ultimate. Mas tomou outro. Meu Deus, cara. Eu acho que eu nunca mais vou colocar o Kawaki em alguma dominação, cara. É só o Ultimate. Ganhou! Ganhou, ganhou, ganhou. Eu não vou comemorar. Eu virei hater do Kawaki. Não vou comemorar, mano. Olha, eu não aguento mais ver esse Ultimate. Não aguento mais. É isso. Editor, se o Kawaki usar o Ultimate, você corta, mano. Vai cortar. Não vai mais ver o Ultimate do Kawaki. Não vai. Infelizmente, o Kawaki derrotou o Mitsuki e conquistou mais territórios. Vamos lá, porque agora restam apenas três personagens, hein? E eu quero ver quem vai ser o corajoso que vai vir pro campo de batalha. Vamos lá. Por favor, que venha Konohamaru. Vai vir ele, né, galera? Ele apareceu, né? Apareceu o Konohamaru. Vamos. E o Konohamaru só consegue lutar contra o Kawaki. Até porque o Kawaki meio que cercou ele. Vamos lá, Konohamaru. Pense que o Kawaki é um Pain e acaba com ele, cara. Por favor, mano. Eu virei hater do Kawaki depois do vídeo de hoje, cara. E olha que eu gosto muito do Kawaki. Será que o Kawaki já vai tentar usar o Ultimate? Não? Tá combando. Olha lá. Ele ouviu e reclama. É, usou o Ultimate. Nossa! Aí o Konohamaru foi de garfo no dia de sopa, né, mano? Finalmente o Ultimate acabou, galera. Não aguento mais ver esse Ultimate, mano. Espero que o editor tenha cortado, cara. Eu não tô zoando. Vamos, Konohamaru. Pra cima, moleque. Uh! Não! Ele pegou o agarrão. Achei que ele ia ter pegado. Cara, que ia ser muito lindo se o Konohamaru acerta esse Ultimate Jutsu, mano. O Ultimate Jutsu do Konohamaru é o melhor do jogo, galera. Quem sabe qual é essa... Entendeu o porquê, né? Mas é o melhor Ultimate do jogo. O Konohamaru tá em choque, né, galera? É, depois dele tomar aquele Ultimate Jutsu, ele tá só correndo. Já sabe, né, editor? Pode cortar. Pode cortar, editor. É, galera. Agora é praticamente impossível pro Konohamaru virar, mano. Eu tava torcendo muito pro Konohamaru, mas o Kawaki só faz... Ah, mano. Corta aí, editor. Pelo amor de Deus. Corta aí, editor. Eu não aguento mais, cara. O Kawaki só usa o Ultimate Jutsu, mano. Que isso? E os caras não aprendem. Os caras caem em Ultimate Jutsu, véi. Meu Deus! O Kawaki fez mais uma apresentação de gala e derrotou o nosso querido Konohamaru. Olha o tanto de território que o Kawaki tem, galera, mano. Absurdo, velho. Ele realmente tá dominando o mundo. Então agora teremos a nossa grande final entre Kawaki versus Rock Lee. E eu espero, do fundo do meu coração, que todos vocês torçam pelo Lee, cara. Porque, é sério, o Kawaki é muito chato, mano. Olha lá. Olha lá. Ah, que isso, Rock Lee? Não. Que isso, Rock Lee? Que isso, mano? Por que você não desviou, cara? O meu Gui tava vindo na sua frente, velho. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não senti o Mint. É sério, galera. Por que? Eles caem tanto em Ultimate. Vamos, Lee. Pra cima, Lee. Pra cima, Lee. Sou o Ultimate do Lee. Eu quero ver. Corta não, editor. Ultimate do Lee, eu quero ver. Sou Team Rock Lee. Team Rock Lee na veia, mano. Se o Rock Lee ganhasse modo dominação, vou fazer uma tatuagem do Rock Lee, galera. Não tô zoando, mano. Se o Rock Lee ganhar esse modo dominação, vou fazer uma tatuagem do Rock Lee, galera. Não tô zoando, velho. Oh, agora o arrependimento bateu, tá, galera? Sendo bem sincero, mano. Arrependimento bateu, galera. Eu não queria fazer... Por que eu vou fazer uma tatuagem do Rock Lee, mano? Vai, beleza. Vai. Vai pra cima. Vai pra cima, Rock Lee. Não vou virar casaca. Vou torcer pro Lee. Porque o Kawaki... Nossa, que lindo esse combo, mano. Porque o Kawaki já está sem jutsu de troca. E tomou. Corta, editor. Corta, editor. Corta, editor. Agora vai ficar pegado, hein, galera? Agora vai ficar pegado esse PVP. Mas o Kawaki vem pra cima, mas o Lee não... Opa! Lee é ligeiro, hein, galera? Não, o Lee... O Lee é ligeiro, hein, galera? Tá, o Lee é ligeiro. Ele tá fazendo isso daí pra voltar a troca dele. Ih, gastou. Ah! Ele pegou a... Olha o agarrão do Kawaki. É muito roubado, né, galera? Pra cima, Lee. É, deu o Kawaki. Pelo menos eu não vou ter que fazer a tatuagem do Lee, né? E surpreendendo o total de zero pessoas, o Kawaki derrotou o Rock Lee. E agora todo o mundo faz parte do Kawaki. Ei, o Kawaki é o nosso campeão da dominação. Palmas, tô muito feliz. Confia. Mas é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixa o seu joinha, que ajuda muito. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. E até a próxima. É nóis! E até a próxima.